O que ele me torna a fazer? E o que ele me torna a ficar ao Sob população? Mas tudo, o Cranhotinho foi maravilhoso, o Gêmeo. O próprio Vila Dônica também. O senhor tinha amizade com ele também? Ele falheceu também. Mas o senhor tinha mais esse contato? Só eu, fui eu no enterro, só eu. Não tinha um diretor. No enterro dele, fui enterrado lá na estrada que vai para, como é que vai para, para Curitiba aí. A Regis Bittencourt, né? Foi um acreditamento, agora parece que tiraram de lá e trouxeram o cadáver dele aí no cemitério do Araçá. E tem o túmulo do Palmeiras, reformaram tudo lá e trouxeram os ossos dele para cá. Mas foi uma criatura maravilhosa também. E ele morou, escolheu, depois que ele saiu do palestra ele foi para onde, Vila do Rio? Não, ele não foi para o lugar, nem encerrou a carreira no palestra. Ah, ele encerrou a carreira no palestra? Ele era giota, ele tinha muito dinheiro. Ah, certo. Ele tinha muito dinheiro. Faleceu toda a família dele no Uruguai e ele ficou sozinho. Parece que ficou uma irmã só que parece que tem lá no Uruguai. Só uma irmã. Não tem mais ninguém. A patrulha dela, o Uruguai, se faleceu também antes. Ele morreu sozinho no prédio atrás da piscina do Palmeiras. Aquele prédio que tem lá, ele tinha dois apartamentos. Aí tinha uma empregada que está lá, que trabalhava muitos anos dele, depois que morreu na Uruguai, a senhora dele. Ela ficou cuidando dele. E ele passou no nome dela, os dois apartamentos. Não tinha para ninguém, mas a empregada ficaram com os dois apartamentos dele. E o senhor tinha amizade com ele até o final? Não, claro. Tinha contato, tudo? Eu que fui fazer o enterro dele. E eu fui fazer o enterro dele. É um lugar e é um lugar e é um lugar. Eu vou ver.